Muito obrigada Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, ainda tem 47 segundos. Espero bem que responda à pergunta que lhe fiz. Quanto valem estas medidas? Que impacto têm naquilo que é a sua justificação maior, ou seja, o cumprimento do Tratado Orçamental? Mas nós assistimos aqui a uma discussão de veras quase que dá para gracejar. Diz a Sra. Deputada do CDS, bem mas estas medidas são transitórias. Bem mas há 8 anos que nos ouvimos dizer a medida é transitória, mas é para este ano permanente, é, era 2011. 2012, medida transitória, mas é para este ano, é. 2013, medida transitória, mas é para este ano, é. Ou seja, estas vossas medidas transitórias são permanentes, pelo menos, até 2018. É para brincar. O que os senhores querem verdadeiramente é continuar a cortar no valor do trabalho e querem fazer um ataque claríssimo à administração pública. E por isso mesmo, Sr. Secretário de Estado, é uma brincadeira vir aqui falar em tabela remuneratória única, dizendo até que ninguém perde nada na transição da tabela. Era o que faltava também. Já agora, os senhores cortavam em toda a linha, porque vão cortar nos suplementos, os senhores vão cortar no subsídio de risco, tão importante a uma série de categorias que desenvolvem trabalho de risco e de insalubridade, como o senhor bem sabe. Os senhores vão cortar em outros suplementos fundamentais. Já deram garantias a algumas categorias, nomeadamente às forças de segurança e à autoridade tributária, mas aos outros não deram, porque os senhores vão fazer cortes por esta via da tabela única de suplementos. Porque a vossa visão é apenas cortar e cortar sempre aos mesmos. E elegeram como botes expiatórios os funcionários públicos, porque cortam a uns para depois dizer que há outros que são privilegiados e cortam aos outros e vão fazendo sempre esta sequência, porque na prática está clara a vossa marca ideológica. Os cortes são sempre, no valor do trabalho, os cortes são sempre para os de baixo. E é esta que é a vossa marca. Esta proposta traz uma inovação de facto. Corta mais, vai aos bolseiros e vai às pessoas a receber. E curiosamente, este mês, que era de reposição, vieram dizer que para esses não havia reposição, nomeadamente para os trabalhadores a recibo verde. Bem, dois pesos e duas medidas. É para cortar, não é transitório, é permanente e é para todos. É para repor. Utilizam poderes discricionários. E portanto, Sr. Secretário de Estado, a pergunta que se impõe hoje é, afinal, qual é o impacto financeiro destes seus cortes permanente ou transitórios?